O Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de Queiroz, localizado dentro do campus da USP em Piracicaba, recebe de 10 a 18 de outubro a exposição Cores e Sombras, com obras de Gil Schreiber. A professora Sônia Piedade, docente da Exalc, também artista plástica e ex-aluna do pintor, fala da exposição. O seu Gil é um pintor extremamente acadêmico. Veja que ele não tem cores vibrantes. Ele tem cores, mas sempre envolvido com a sombra. Ele retrata muito bem, de forma acadêmica pura, as paisagens. E sempre misturando os tons, embora mais pálidos, não são aquelas cores vibrantes, ele tenta sempre colocando a cor juntamente com a sombra. A exposição está aberta para visitação pública de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.